O tocador quer beber O tocador quer beber O tocador quer beber Já chego na casa dela Lixeirando, toberando Já chego na casa dela Lixeirando, não casei, mas toberando Já tomei seu cafezinho Já provei do seu carinho Tô beirando Já tomei seu cafezinho Já provei do seu carinho Pode ver que eu tô beirando E lá na vila onde moro Já tem nego se enforcando Por causa desse namoro E nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça Já anda maturitando Que nós tô vendo forró Bebindo e pé queimando Já chego na casa dela Lixeirando, toberando Já chego na casa dela Lixeirando, não casei, mas toberando Já tomei seu cafezinho Já provei do seu carinho Pode ver que eu tô beirando E lá na vila onde moro Já tem nego se enforcando Por causa desse namoro E nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça Já anda maturitando E nós dois vendo forró Bebindo e pé queimando Bebindo e pé queimando Bebindo e pé queimando E aí